No canal aberto desta segunda-feira vamos falar sobre os cuidados que o consumidor deve ter na hora de fazer as compras de Natal. Além disso, os fatos do dia na capital e no interior, entrevistas, a previsão do tempo, esporte e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar da 1 às 2 da tarde. Obrigado.